Adriano Richard, de 7 anos, não sabe nadar, mas adora ficar dentro d'água. No entanto, ele tem de seguir as orientações dos avós. A permissão é para ficar apenas na parte rasa do rio e sob os olhos dos responsáveis. É, a gente tem que ter nada de olho, eu estou o tempo de olho na criança. Ainda não sabe nadar não, mas ele está aprendendo aos poucos. Graças a Deus, não aconteceu nada com ele não. Só na beirinha, só eu de olho aqui, eu e ele. Qualquer coisa, a gente entra lá dentro, fica com ele lá dentro. Se passar dali, a gente vai lá com ele. E ele lembra bem da orientação. Dá para ir muito longe, e menos chegar naquela lua. E você obedece? Obedeço. Essa preocupação também se estende aos bonistas adultos, pois os riscos de afogamento são grandes nos balneários e praias. Só este ano, 14 pessoas morreram afogadas na região metropolitana de Manaus. Desses, dois casos foram registrados aqui na Praia da Ponta Negra. A maioria desses acidentes envolve pessoas com idade entre 18 e 25 anos, que muitas vezes entram na água após ingerir bebida alcoólica. Os afogamentos aqui é mistura de bebida, cansaço e a falta de alimentação. Então, não beber, ou pelo menos não exagerar, se alimentar bem e estar sempre se hidratando. Essa mistura de bebida, cansaço e falta de alimentação vai causar câimbra e vai realmente ocasionar os afogamentos. E é o que acontece. Já em 2015, 37 pessoas vieram a óbito por afogamento na região metropolitana. Para orientar a população, o Corpo de Bombeiros do Amazonas realizou uma demonstração de salvamento aquático. A atividade envolveu guarda-vidas e mergulhadores do Batalhão do Órgão. Diariamente, os bombeiros estão presentes na Praia da Ponta Negra, sempre até às 17 horas, horário de encerramento do acesso ao rio. Diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos com oito bombeiros. No final de semana, a gente aumenta para 20 e por conta do live site das Olimpíadas, nós estamos com 20 quase que diariamente. Para quem consome bebida alcoólica, os cuidados devem ser redobrados. Eu entro, mas só que eu fico por aqui, pela beirada. Toma cuidado, né? É, eu tomo cuidado.